Porra, meu amigo, minha amiga, quer conhecer onde tem o melhor frango abatido da cidade? Pois é, você que já conhece, tudo bem, já sabe a qualidade que tem a Marfisa. Marfisa, a vírgula, tem o melhor frango abatido da cidade. A Marfisa fica no centro da cidade, fica na rua, é na rua João Veríssimo, número 149, centro de custódia. Você também pode ligar para a Marfisa, a vírgula, é o WhatsApp, é 99931-7369. Você também pode ligar no número 996165030. Você pode falar com quem usa ou Marlo. Marfisa, a vírgula, tem o melhor frango abatido da história. E região, vem pra cá, vem pra Marfisa.